Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em que não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e ficar louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca, louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, 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 louca Cadê você, que ninguém viu Desapareceu, do nada sumiu Tá por aí tentando esquecer O cara safado que te fez sofrer Cadê você, onde se escondeu Por que sofre se ele não te mereceu Insiste em ficar em cima desse muro Espera a mudança em quem não tem futuro Deixa esse cara de lado Você apenas escolheu o cara errado Sofre num presente por causa do seu passado Do que adianta chorar pelo leite derramado Põe aquela roupa e o batom Entra no carro, amiga, aumenta o som E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca E bota uma moda boa Vamos curtir a noite de patroa As araus vai beijar na boca Aproveitar a noite e fica louca Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Esquece ele e fica louca, louca, louca Agora chora no colo da patroa Louca, louca Louca, 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 louca Opressão 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 Obrigado.